Essa é a plateia, é hora... Tem que ir embora, quer ir embora. Vamos lá? Nem assisti a série. Vamos lá. Obrigado, plateia. Valeu. Obrigado você, telespectador do The Noite, do SBT. E tem a turnê da Larissa Manoela. Olha, dia 30 de novembro ela tá em Porto Alegre. E dia 15 de dezembro em Curitiba. Ela já está no palco que agora faz o musical do nosso programa. Larissa Manoela! Vem, que essa noite tem Ninguém é de ninguém Não pensa muito, vem com tudo Que eu vou também E você sabe bem Que a gente vai além Pisa fundo, chega junto Tô querendo me acabar Sua boca pra beijar Nada vai me segurar Vai me perder de vista Se piscar Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Vem, que essa noite tem Ninguém é de ninguém Não pensa muito, vem com tudo Que eu vou também E você sabe bem Que a gente vai além F Zeninha Pisa fundo, chega junto рядом com tudo Tô querendo me acabar Sua boca pra beijar Nada vai me segurar Vai me perder de vista se piscar Hoje a noite é nossa 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 Isso é tudo, pessoal!